Esse ano nós realizamos já 63 cursos, tem mais 10 cursos para ser realizado até o final do ano, agora é só 10 porque nesse período agora vai começar o plantio, então é difícil da gente reunir o pessoal para os cursos. Esse ano vai ser totalizado um número de 1.160 pessoas qualificadas, profissionais qualificados para o campo, para trabalhar no campo. Isso mostra o resultado de um fruto de muito trabalho, que não parou de trabalhar o sindicato. Correto, apesar da epidemia que atrapalhou um pouco, mas nós aqui perante os cursos nunca paramos. O agro não parou e os cursos também não parou, porque hoje com essa tecnologia avançada que vem e fiscalização em cima do agro, a gente tem que estar sempre atualizado e sempre fazendo os cursos, os funcionários tem que estar sempre atualizados ano a ano. Para o ano que vem nós já temos programado 80 cursos, já vai ser 10 cursos a mais que esse ano. Tem mais 6 treinamentos, 6 cursos novos que nós não tínhamos até o momento, que agora já para o ano que vem nós vamos ter. Um deles é treinamento de operação de escavadeira hidráulica, configuração e operação no aplicativo de precisão de 1Q híbrido, auxiliar de administração contábil rural, soldador rural, eletrodo revestido, soldador rural MIG, aplicação de sólidos utilizando distribuidor autopropelito, híbrido. O que quer dizer híbrido? O que já tem lá em cima nos cursos? Híbrido quer dizer que é a tecnologia hoje mais avançada, entendeu? Que o GPS mesmo, a tecnologia está mudando ano a ano, então esse híbrido quer dizer a tecnologia mais avançada. Enquanto mais profissionalizar a população do nosso município, será revertido em melhoria do nosso agronegócio aqui no nosso município, né, José? Correto, e nós temos que estar sempre correndo junto, na frente. As máquinas, as tecnologias estão vindo na frente do alcance dos profissionalismos, das qualificações dos operadores. Então a gente tem que estar sempre atento e buscando as novas tecnologias, né, tudo. Porque as tecnologias hoje é muito, é só em cima de tecnologia. Então hoje tem que estar, o funcionário tem que estar bem qualificado, porque você tem uma máquina de 3, 4 milhões, aí você vai botar um operador amador em cima da máquina, e essa é um crime. Então tem que ter uma pessoa qualificada em cima lá para manusear essas máquinas, para dar aproveitamento, aproveitar a máquina, e dar aproveitamento para o patrão também, né, para a propriedade. Agora, não só de cursos, o sindicato vive, né, ele realiza também vários eventos aí, que é muito benéfico para a população, como foi o plantio da Recuperando Ascentes, né? É, não é nem uma vivência, é um dever, né, do sindicato, a gente vem aqui. Eu quero deixar claro aqui que todos esses cursos, essas coisas que eu venho buscando aqui para o município, são os recursos que é do próprio produtor mesmo. Os produtores já estão pagando, isso aqui é um direito deles. Então a gente, se a gente não corre atrás, vai para o outro lado e a gente deixa de usufruir, né, no nosso município. Então a gente, eu estou sempre correndo atrás e buscando para nós, porque é um direito nosso e o produtor está pagando para isso, né? Então isso aqui não é que é uma sobrevivência disso aí, é o dever, é o dever do sindicato, né? E o dever da diretoria, do presidente do sindicato, principalmente, está buscando isso aí, né, para o produtor, sempre trazendo as novidades, as melhorias, atualizações. E acaba revertindo para o próprio produtor, né? Esses treinamentos, como a gente já falou, para os funcionários, assim, se melhorar, né, cada vez mais, como o senhor deixou claro, máquinas extremamente caras, então acaba revertindo para o próprio produtor, né? Com certeza, isso aí é uma retribuição, né, que a gente traz para o produtor, que é um direito dele. E agora as parcerias do sindicato com os outros projetos do nosso município, como que foi o andamento? Teve agora o plantio, né, daquela recuperando nascentes ali. Enquanto os outros projetos, assim, nós trabalhamos, assim, no alinhamento muito amigável, muito formal com a prefeitura. Isso aqui, indiferente de prefeito, é um, é outro, eu nunca tive essas dificuldades aqui de nós ter essa parceria, porque eu não misturo política, partes de sindicato de trabalho, né, não misturo essas coisas. Então, eu sempre tive uma parceria, nós temos uma parceria muito boa com a questão da zona rural, né, as estradas, as pontes, então a gente está sempre se reunindo e com reuniões, né, ontem mesmo nós tivemos uma reunião do conselho do FETAP, discutindo as prioridades do município, onde vai ser as primeiras prioridades, né, então a gente está sempre trabalhando junto. Lá, a respeito do plantio de árvore mesmo ali, você pode ver, você esteve lá presente, é uma parceria muito boa, a prefeitura esteve lá, estava molhando, o meio ambiente ali, o secretário do meio ambiente ali, o Matheus ali, presente sempre ali, ó, ele que furou os buracos lá para nós, sempre ajudando, sempre para o meu lado ali, né, acompanhando, ajudando, então é uma parceria muito boa, muito amigável, muito boa. A Branges não é só a prefeitura, é todos os órgãos sociais, isso aqui é, o sindicato é uma sociedade aqui que não vê lucros, não tem lucros, né, não visa lucros, mas é uma sociedade aqui que a gente tem um vínculo, é principalmente, é prioridade, é a zona rural, mas a gente, eu procuro também aqui na zona urbana, também a gente tem com a sociedade aqui também, atendido aqui também, a gente é parceiro em tudo, em todos os setores.